Vou colocar o balizamento, é a mesma coisa que está nessa situação, se ele entrar, ele se eu vira, daqui a pouco ele vai virar, vai virar a partir, então ele não vai poder permitir a entrada, então o outro vai virar a entrada, vai virar a entrada, vai virar